Antes de começar o vídeo, eu já agradeço imensamente o feedback de vocês aí pelo primeiro vídeo dessa série que foi muito bom, sério, caras. A quantidade de likes, comentários positivos que vocês deram realmente me animam muito. E antes de eu prosseguir com essa série maravilhosa que ela vai ser, né, obviamente, eu gostaria de divulgar pra vocês, né, pra quem é mais novo no canal e tal, as séries antigos, detonados antigos, os outros God of War que eu fiz, que foi a trilogia principal. Ó, God of War 1, 2 e 3. Os 3 vídeos iniciais dessas séries foram super bem. O primeiro vídeo do God of War 1 tem mais de 20 mil visualizações, o primeiro vídeo do God of War 2 tem mais de 50 mil e o do 3, cara, nem se fala, mais de 100 mil visualizações. Então, eu peço pra que, caso você não tenha visto essas séries, você acesse aí os cards, os links na descrição, pra vocês terem acesso e assistirem essas séries do começo ao fim, que foram muito boas também, beleza, pessoal? Antes de eu continuar aqui, né, eu tenho que refutar uma coisa, ó, eu vou vir aqui em configurações do jogo pra mostrar a resolução que está, né? Bom, vamos vir aqui, aqui, ó, resolução de renderização 10 vezes PSP, assim como eu falei no vídeo anterior. Pois é, Sr. Banish, você foi refutado. Isso aí, brincadeiras à parte, bora prosseguir. Hum, mas então, antes de começarmos aqui, aqui a primeira missão do vídeo, né, vai ser, literalmente, farmar a Red Orb. Nessa parte aqui, vocês vão ver que loucura que eu vou fazer. É uma técnica, assim, suprema de farm de Red Orb, vocês vão ver, cara, vão, assim, ficar de queixo caído, porque a gente só conseguiria upar as lâminas do caos um pouco antes de enfrentar o Basilício, que vai ser o grande boss desse vídeo, né, dessa parte aqui. Então, véi, prestem atenção, vocês vão ver que o bagulho é louco. Vamos aqui já dar continuidade. Abrir esse portãozinho. E começar a jornada deste vídeo. Bom, pra começar, aperte círculo para derrubar as escadas, né, porque os persas aí agora vão ficar com essa putaria de ficar subindo e tal, colocando escadinha, e a gente tem que derrubar, né, dar aquele chutão. O pontapé é maneiro, mas antes, a técnica, vocês vão fazer o seguinte. Vão ficar batendo nos caras e, véi, vai batendo e apertando o bolinho, ó. Vão vir aquela contagem ali de Red Orb. E pra você desacelerar... Eita porra, o cara voou ali, véi. Pra você atrasar a saída, né, da contagem de Red Orb, você vai batendo nos caras, né, e vai dando essas cambalhotas aqui, até outros caras virem, ó. Ó, tá vendo que os 46 ali não saíram? Aí vem aqui, bate mais algumas vezes e, mano, vai fazendo isso que você vai fazer um farm quase que infinito. Não infinito, né, mas você vai fazer um farm absurdo de Red Orb, ó. Mais 10, e quanto maior o seu combo, mais você ganha, ó. Então vem aqui. A finalização é sempre 10, mas quanto mais hit você fizer, ó, mais globos extras você vai ganhar, cara. E essa técnica vai ajudar demais, ó. Vai aqui, beleza, ó. Mano, isso aqui vai ser tão útil, mas tão útil, ó. Vai dando umas cambalhotas, dá umas esquivinhas, bate, bate de novo, vem cá. Mano, quase 100, cara. Praticamente 100, ó. Vem cá, bate no maluco aqui, ó. Já passou dos 100 Orbs. Dá pra você farmar muito com essa técnica. Então isso é primordial nesse início aqui, porque esses persas, eles só estão presentes nesse início do jogo. Então se você deixar pra depois, você não vai aproveitar esse gigantesco farm que você pode fazer, cara. Então aproveite. Ó, mesmo que o basilisco tenha dado dano, ó. Dá umas cambalhotinhas, os combos não saem, cara. A contagem de golpes não sai. Então isso é muito bom. Ó, ultrapassamos os 2 mil Red Orbs, cara. Fala sério. Você acha mesmo que existe alguma técnica melhor que essa, cara? Não tem, velho. Pra esse começo de jogo, não tem. A gente vai conseguir praticamente chupar a nossa espada quase que aqui, velho. Quase alcançando os 200 hits, meu irmão. Vambora. Aqui, a missão inicia... Que isso, velho! Nossa, eu nunca vi acontecer isso no jogo, mano. Que bug foi esse? Enfim, cara. A versão do PSP também é um pouco bugada, mas vamos lá. Quase 200 hits, cara. Vamos ver se alcança. Vem mais algum, vem mais algum. Por favor. Aê, mano. Vai passar de 200 hits, meu irmão. Que que é isso, cara? Bom demais, meu irmão. Vambora. Toma. Vem cá. Então, nessa parte, aproveito todos os persas que estão nascendo aí, né? Spawnando, cara. Porque, velho... Vocês estão vendo que o negócio não é brinquedo, não, mano. Aí, ó. A gente está com 2300 Red Orb. Simplesmente. A gente conseguiria isso aqui quase um pouco antes de enfrentar o Basilisk. Que vai ser lá no finalzinho do vídeo, cara. Então, assim, aproveitem. Acho que agora acabou, né? Agora acho que vai vir mais... Ah, agora já era. Mas beleza, cara. 240 hits nessa parte. A gente formou Orb pra cacete, ó. 2324. Muito próximo de... De upar a espada. Então, velho. É uma técnica suprema. Agora vamos pegar aqui essa balista. Apontar pra esse Basilisk aí que tá aterrorizando aqui a cidade. E ver se ele vai continuar com essa gracinha mesmo depois de tomar essa bolada de fogo aí, ó. Opa. Agarra aí, Quartz. Vai lá, bichão. Sai daí. Cara, que coisa linda, velho. Sério. Até eu tô impressionado. Porque é a última vez que eu treinei pra jogar essa parte, né? Pra aplicar essa técnica. Mano, eu fiz no máximo acho que uns 120 hits. E aqui eu fiz mais de 200... Ah, vai vir mais? Pode vir, cara. Tô esperando. Ó, vocês apontem aqui. Deixa a balista bem no meio ali. Tô vendo aquela casa? Pois é. Lá dentro vai ter um baú que muitas pessoas esquecem ou não sabem que existe. Vai ter um baú lá de item. Se eu não me engano vai ter uma... Uma Gorgon Eye. Né? Um olho de famoso olho de Gorgon, né? Cara. Ó, beleza. Aí, apontou ali pro meio, né? Pro centro. Chega... Ô, Quartz. Pega o negócio aí. Agarra aí. Destrói um pedaço da casa. Vocês tão vendo ali que fez um... Um rombo ali, né? Então, quando a gente passar pra lá, vai ter aquela abertura e a gente pega um baú contendo um olho de Gorgon. Beleza? Antes, aqui esse baúzinho de vida, né? Claro. É sempre bom a gente tá atunado aí. Deixa eu verificar aqui a gravação, ver se tá tudo ok. Ó, gravando. É sempre bom averiguar, porque vai que não está gravando, né? Aí, fode minha vida. Beleza? Passa pra cá. Então, nesse início de jogo, aproveitem essa técnica, essa estratégia, porque você já vai conseguir upar suas armas muito mais fácil e muito mais rápido, cara. Então, considerem a técnica suprema do farm de Red Orbs. Globos vermelhos, enfim, como queiram. Vamos pegar aqui uma pluma de Fênix. A primeira do game. Como vocês já devem imaginar. Pra gente poder upar a nossa magia. E, pessoal, pra quem aí é novo no canal, pra quem já é inscrito recorrente, acessem o meu Instagram, pessoal. Eu criei o Instagram do canal recentemente pra você ter acesso a posts, vídeos e fotos aí, e stories exclusivos do canal mesmo, beleza? Então, sigam lá, pra me dar essa força aí, essa moral. Beleza. Então, vambora. Elevadorzinho básico, praticamente todo God tem. Essa manivela quádrupla aqui, que, na verdade, é só nesse God que eu vejo, né? Tem. Mas, enfim. Então, vambora prosseguir aqui. Já vim um inimigo relativamente novo. O humano Ciclope, cara. Claro, né? Todo God of War tem que ter um Ciclope, né? É tradição, praticamente, né? Um inimigo muito da hora aí. E icônico também. Cuidado! Mano, o hit, né? O dano que esse cara dá não é brincadeira. Então, ó. Essa técnica aqui que vocês têm que usar. Usa a magiazinha também, o gênio, né? R1 mais triângulo. Independente se tá no PSP, se tá no Playstation 3, se tá no emulador. Até que o emulador é de PSP. Então, sempre mantém a sua... Aquele... A contagem de orbs. De orbs, não. A contagem de hits ativa, né? Sem ela desaparecer, você tem que começar do zero. Opa! Mesmo que você tomei um golpe, ó. É, agora saiu, mas tudo bem. Tente manter acima de 10, que é o melhor jeito, cara. Porque acima de 10, quando você finaliza o inimigo... Já dá mais 10 orbs pra uma morte cruel. Então, é muito útil. Beleza? Vamos lá. Vamos bater aqui no Ciclope. Explosão no chão. Opa! Aê, desviei, cara. Maravilha. Vamos lá. Tentar passar dos 40 golpes, né? Vamos lá. Finalizar. Então, é aí que vocês conseguem ver a importância dos combos altos, cara. Você consegue muito mais red orb. 2.621. Olha quanto falta, cara. 29 orbs. Fala sério, velho. Fala se não é uma técnica deliciosa, velho. É muito show de bola. Eu descobri isso há pouquíssimo tempo. Esse farm aí que você pode fazer praticamente só no início do jogo. Porque esses inimigos persas... Essa facilidade que você tem de conseguir aumentar seu combo... É realmente só nesse início. É que o balzinho não precisa, então já vamos continuar assim mesmo. Quebrar aqui mais umas urnas, uns vazinhos. Abre essa porta. Eles vão ter uns arqueiros persas. Isso aqui é... Esses caras aí são tão moles. Tão fáceis, cara. Que é só você chegar aqui perto. Ó, pera aí. Dá dois hits, bater. Porque senão os caras não... Eles têm resistência de formiga também. Então, ó. Já vem aqui. E já finaliza. Porque não tem como você dar muito combo nesses caras. Tem inimigos que a gente tem que dosar, né? Porque os caras... Olha lá. Coletou globos suficientes para potenciar suas lâminas do caos. Aperte Start para acessar no menu. Cara, upar as Blades nesse ponto do jogo é uma coisa assim raríssima, velho. Eu nunca imaginei que isso fosse possível, mas é. Então vamos lá. Sem perder tempo, ó. Coletar aqui. Agora vamos coletar um ouro de Gorgorna. Colete mais dois para aumentar sua vida total. Abrir aqui o menu de Upgrades. E potencializar as lâminas do caos para o level 2. Novos movimentos, né? Contendo um aumento de dano, obviamente. O ciclone do caos, que é o L1 mais quadrado. E ele no ar, né? Ciclone do caos aéreo, L1 mais quadrado também. E esse ciclone do caos, né? Ele é um pouco controverso. Porque a maioria que joga Gorgorna não gosta desse ataque. E realmente ele é um pouco complicado. Porque ele não... Ele acaba, vai, mais prejudicando do que ajudando. Porém, justamente com essa técnica do farm, ele vai ser muito útil. Porque ele não dá tanto dano quanto os golpes convencionais. Por incrível que pareça. Então você pode usar para aumentar os seus golpes lá. E ganhar mais orbs, né? Por essas... Por esse aumento considerável de orbs. Então vamos lá aqui fazer uma nova gravação. Acho que é sempre bom manter em dois, né? Se bem que tem um save state aqui também no enrolador. Mas enfim, é bom sempre manter mais de um save para não passar em cima do outro. Caso dê algum problema na gravação. Enfim, bora subir para cá. Vai ter um tutorialzinho aqui, ó. Subi parede. Use o analógico para se mover pelos muros. E use o analógico EX para saltar rapidamente ao longo do muro. Isso aí é bem básico. A gente já manja aí, beleza? Então, bora. E é aqui que vocês vão usar mais uma técnica suprema de farm de head orb. Como vocês viram, a gente agora tem isso aqui. Ele já automaticamente vai chegar nos 10 golpes. Então, mano. É uma mão na roda. Cara, é outra parte que você pode formar muito head orb. Então, aproveite. Porque isso aqui é bom demais, cara. Vamos lá. Opa. Cambalhota. Isso. Porque as esquivas, elas dão esse aumento aí, ó. Bateu o cara aqui já. Eu nem bati no arqueiro, porque o arqueiro tem resistência bem menor do que a desses persas comuns. Então, se você usar o ciclone do caos nele, eu acho que no meio do ataque ele vai perder a cabeça e você não vai conseguir continuar com aquele farm, né? E essa finalização aqui, ó. Ela dá esses 10 orbs, 10 globos para uma morte cruel. Então, se o cara morrer no meio do golpe, não vai dar para você finalizar. Não é? Então, é isso. Vamos lá, ó. Aí, ó. Técnica suprema, cara. Vambora. Mais, mais. Pode vir, cara. Pode vir. Sem medo. Toma. Esquiva. Finaliza. Melhor coisa que vocês podem fazer nessa parte. Não. Quase, hein. Quase que eu apertou o botão aqui errado e perdi o meu combo, velho. Chega aí. Quase 200 sites de novo, cara. Fala sério. Que insanidade. Toma. Mais. Tô ouvindo os passinhos. Aê. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Eu tô adorando. Opa. Faz isso não, cara. Me acertar assim, sem mais nem menos, rapaz. Você acha que vai ficar tudo bem? 200 hits de novo. Galera. Sério, que insanidade. Repitam esse mesmo processo, né? Esse mesmo procedimento. Porque com essa técnica, vocês vão zerar muito mais facilmente. Porque vocês vão parar, né? Consequentemente, as armas muito mais rápido. Então, aproveitem o máximo possível. Beleza. Agora tudo bem, né? Os caras pararam de vir. Dão um pontapé nas escadas. E aqui, aquela casa que a gente explodiu lá atrás, né? Com aquela balista que a gente usou pra expulsar o basilisco. Que vão pegar mais um olho de górgora. Colete mais um para aumentar sua vida total. Ou seja, até o próximo vídeo a gente vai upar isso aí tranquilamente. Até porque os próximos três itens dessa parte vão ser tudo... Plamas de Fênix. Então, fiquem ligados aí a isso. Beleza? Vamos lá. Esses arqueiros aqui nem se fala, cara. Poderia ter matado ele já? Poderia. Mas enfim. Resistência de formiga, como eu falei pra vocês, ó. Vem cá, dá uns golpezinhos. Três no máximo, já pega aqui, ó. Nossa, vocês viram que nem contou ali os golpes, né? Mas enfim. Olha lá, ó. Nem deu pra chegar nos dez hits, mas tudo bem. Esses aqui são caso a parte porque os caras realmente são muito fracos, cara. Dá até dó. Vamos lá. Aí, ó. Mais uma pluma de Fênix. Apenas mais três para enxer a vida total. Vai ter mais cara aqui? Eu não lembro. Acho que a gente matou tanto que os caras até desistiram de vir pra cá. Mas enfim. O que eu queria tá aí, ó. Os mais 600 orbs nessa parte pós... Pós o primeiro upgrade, cara. Então assim, ó. Sensacional. Puxa, alavanquinha, né? Básicos, todos os gotes. Passar pra cá é que vai ter uma feirinha, cara. Olha que legal. Olha que interessante. Uma feirinha na Grécia aqui, ó. Tem um... Umas melancia. Umas outras coisas aqui que eu não sei o que que é. Assim, pela imagem aqui, não tô conseguindo identificar. Sei lá se é manga, se é algum tipo de tomate. Não sei, cara. Não dá pra ver. Só melancia que é super reconhecível mesmo, né? Mais alguma coisinha aqui? Não, não. Já quebrei tudo. Então, cara... Então é isso. Tô conversando que nem um molequinho. Vamos prosseguir aí. Basilisco furioso, hein? Mas vamos lá. Toma. Dez hits. Chega aí. Ô, viado. Finaliza. Chega aí, mano. Chega aí. Chega aí. Na moral, ó. Na moral, cara. Você acha que você pode fazer isso comigo? Você acha que você pode, cara? Aí, ó. Toma. Vem cá. Opa. Aí, ó. Sempre com a esquiva. Porque ela atrasa, né? O sumiço dos combos ali, como eu falei pra vocês. Ela atrasa bastante. Então, é muito útil. E aí? O ciclo do caos continua sendo inútil agora pra você? Comenta aí embaixo. Pelo menos nesse god aqui. A utilidade dele tá bem visível, né? Toma. Pode vir. Pode vir que o pai não tem medo, não. Opa. Aí não, hein, rapaz. Aí não. Vai, vai. Ah, perdi o combo. Mas aqui, praticamente, não tem como também, né? Aí, ó. Perdeu o cocão. Ótimo. Quase mil orbs, cara. Isso aqui é uma insanidade absoluta. Mas o bom da gente matar esses arqueiros aqui, dessa parte de cima, desse altar aqui, é que eles param de atrapalhar, né? E quebrar teu combo. Querendo ou não, isso atrapalha muito. Vamos lá, então. Vamos aí, filhão. Cheguei pra finalizar você. Maravilha. Mais. E é isso aí, ó. Vai brotando o cara. E tu vai finalizando. Ciclone. Cabalhota. Bolinha. Comenta aí no vídeo se você já sabia dessa técnica, dessa estratégia maravilhosa. Agora eu fiquei curioso. Beleza. Pode vir, cara. Sem medo. Vem mais um cara, vem. Só pra completar 100 hits. Bora, bora. Ah, mano. Vai acabar bem agora, sério. Sério, sério. Peraí, 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 peraí. Ah, já era. Mas tudo bem. Chegou perto. 1.158 globos vermelhos, cara. Que delícia, velho. Que coisa mais insana. Mas beleza. E já com a espada no segundo level, cara. Que maravilha. No modo very hard. Bora aqui pegar mais os baúzinhos, né? Quanto mais redor, melhor. E é isso aí, pessoal. Quem é novo no canal já vai se inscrevendo, deixando aquele like maneiríssimo pra você não perder nenhum vídeo dessa série maravilhosa. E de outras séries também que eu vou trazendo aí ao passar do tempo, beleza? Aperte o círculo pra soltar o corpo e use o analógico para mover. Coisa aí bem básica. Vamos deixar ele ali perto da porta. A gente vai precisar passar ele pro outro lado ali. E colocar o caixotão nesse botão aí. Aí, ó. Ele até fica o corpo bastante sombreado, né? Vamos assim dizer, sombreado. Não sei nem se esse termo existe, mas enfim. O corpo do cara fica ali totalmente escuro por conta da sombra. Bom, tem um baúzinho aqui. É. Não é exatamente necessário pegá-lo. Ele era mais pra quem fosse pegar ele. Caso já estivesse com a vida ou com a magia um pouco vazia, né? Eu só usei ele aqui pra brincar mesmo, né? Mover objetos. Enquanto segura esse círculo... É, deu nem tempo de ler, mas tudo bem. Aperte, segura e erre. Ô, mano. Que isso, cara? Me deixando no vácuo aqui o bagulho. Mas tudo bem. Também ninguém precisa de tutorialzinho, né? Porque, pô, God of War tem uma gameplay super básica. E divertida aí, cara. Não é muito complicado de aprender os combos, não, né? Os combos, os comandos básicos, enfim. Acho que todo mundo já sabe. Bora, Cleitão. Acho que mais um chutão aqui já vai. Aí, ó. Certinho. Agora eu pego o corpo aqui do maluco. E coloco no outro botão ali. Quebrar mais algumas caixinhas, barris, né? Objetos no geral. Um vazinho. Eu acho essa parte bem bonitinha até, ó. Uma... Uma vegetaçãozinha aí. Árvore. Mesmo que seja um gráfico assim mais cartunesco. Por conta aqui do PSP e tal. Eu acho bem bonito essa parte. E é aqui. Pois é. É aqui que você uparia. Pela primeira vez essa espada. A gente já tá com 1294 orbs pós-upgrade. Cara. Fala sério. Isso não é uma insanidade absoluta. Pode testar aí no seu jogo. Você acha que é... Que é... Se você acha que isso aí é... Falácia minha. Teste no seu jogo. Seja no hard, very hard. Chega nessa parte jogando normal. Você só vai conseguir orbs suficientes pra upar sua blade aqui. Nesse ponto. Ou no máximo um pouquinho antes. Mano. É uma insanidade essa técnica, cara. Muito absurda. Vou aqui salvar o jogo mais uma vez. O save aqui debaixo, ó. Aí, ó. Dificuldade de Deus. Muito difícil caso alguém duvide aí, né, cara? Mas... Eu acho bem difícil a essa altura do campeonato. Mas enfim. Passar pra cá, então. Estamos aí bem próximos. Quase, né? Na linha de chegada do boss. Mais uma pluma de fênix. Colete mais osso pra aumentar a sua magia total. E já se aqueçam aí. Porque aqui o bagulho vai ficar louco. Passar pra cá. Abri o portão. E é aqui onde a batalha vai acontecer. Deixa eu até dar um save state aqui. Porque vai que trava o jogo. Essa parte aqui é um pouquinho traiçoeira, né? Então, ó. Estado salvo. Vamos lá. A batalha definitiva. Kratos versus basilisco. Rapaz, mas tu é corajoso, hein? Já ceguei teu... Nossa, eu tomei uma mordidona aqui. Mas tudo bem, né? Já ceguei teu olho aí. E você ainda quer ficar de gracinha comigo? Quer encarar o Cleitão? Sério? Não vai conseguir, né, cara? Mas enfim. Então aqui, essa batalha aqui. Apesar de tudo, ela é super básica. É só realmente lá. Passar os ataques normais. Escolar o triângulo. Pula aqui, ó. Dá o ciclone quando ele soltar essa baforada de fogo. Vai batendo aqui. Cuidado com uma patada que ele dá aqui, ó. Caso ele use uma patadinha que ele faz aqui. É bom você tomar cuidado. Porque tira uma vida lascada, véi. Só que o que tem que tomar cuidado mesmo é agora. Porque esse foguinho que ele solta. Meu irmão. Tira uma vida, assim, cabulosa. Você praticamente morre se você for atingido, né? Então chega aqui já na grosseria. Primeira etapa já foi. A segunda é bem parecida. Praticamente é a mesma. Só que vai ser do outro lado, né? Ele vai derrubar o prédio da... Do outro lado ali. Da esquerda. Então, cara. É realmente só isso a batalha. É bem tranquila mesmo. Vamos lá, então. Ciclone. Magia. Dá pra você fazer aí uma... Uma mescla, né? Você usar vários ataques aí conjugados. Beleza? Tem uma coisa que ele faz aqui também, né? Que ele te joga aqui pro canto. E dá uma mordidona. Aí tem que ficar apertando R1 e L1. Vamos ver se ele faz isso aqui, ó. Vamos ver. Ah, ô, filho da puta. Vamos ver se ele... Opa! Bora, bichão. Faz aí. Porque se ele fizer isso, ó. Acaba sendo uma vantagem, né? Se você não perder tanta vida. Que nem aconteceu comigo aqui agora. Mas vamos lá. Bora, bichão. Faz aí o ataque aqui, cara. Oh, meu Deus do céu. Faz aí, mano. Ah, não deu. Mas enfim. Perca de tempo também. Vambora. Segunda vez aí pra derrubar esse bichão. Agora é só finalizar a criatura, né? O basilisco aí. Precisa da magia também. Pra facilitar mais. Só esperar da bolinha. E finalizar essa criatura. Derrubar... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seeing the sun plummet through the sky And the world plunge into darkness Kratos knew this was not a sign from the gods What treachery is this? Setting his sights on the glowing horizon Kratos made his way toward the mysterious light But there was more afoot than Kratos could possibly know In the darkness, Morpheus, the god of dream To a world where he and only he will be power The land was slowly overrun by a black fog That engulfed everything it touched Pois é, meus amigos, cenário novo A escuridão cobriu, né, todo o local Vou pegar aqui mais uma pluma de fênix E é isso aí, como a Gaia falou, né Essa neblina tá... Atrapalhando a visão de tudo Então só nos resta, cara Só nos resta prosseguir e... Ir pra cima, meu irmão Aqui, ó, só usar o X que você já desce com tudo de uma vez Chegando aqui, pessoal Na cidade de Maratonas, né Maratonas Não sei como é que eu pronuncio isso aí Tá com um acento ali no O, mas não sei Talvez seja algum erro, entre aspas, né Da tradução Aqui tem um save point E o vídeo vai ficando por aqui, pessoal Bora aqui dar uma salvadinha Doi... Nossa! Fechar o vídeo com exatos dois mil orbs Que coisa maravilhosa Então, os deuses te deram a oportunidade de salvar os seus progressos Deseja salvar essa partida? Com certeza Então bora aqui salvar, ó O ataque do Basilisco, né O último... Checkpoint, né Savepoint, no caso Salvo com sucesso Então é isso, pessoal Essa foi a segunda parte Detonada 100% de God of War Chains of Limps Ou Deus da Guerra Correntes do Olimpo Deixa aquele like maneiríssimo Se inscreve no canal Já somos mais de 20 mil e 200 Quase 20 mil e 300 Então, dá essa força aí Essa moral pra mim Segue lá no Instagram Acesse os links aí na descrição E... Tamo junto Só antes de finalizar Eu queria mandar um salve aqui pro Jorginho Silva Que ele pediu na última parte lá do Spartan, beleza? Então quase se inscreve com um salve aí também Só pedir que assim que possível Eu irei mandar Beleza, pessoal? Então, até a terceira parte O próximo vídeo E como eu sempre digo Falou! E aí E aí E aí E aí E aí